Eu me lembro que eu dizia que tá a hora sem cessar Te amo, te quero, te adoro, não posso mais viver sem ti Dei meu amor e ela nem pensava em mim Recordava um outro alguém talvez Eu pedi-lhe pra dizer-lhe se havia outro alguém Porque não queria que ela vivesse sofrendo assim Mas tudo em vão, ela não tem jeito não Respondeu, não vou mudar de pensar Então falei Eu não quero teu carinho, eu não quero teu calor Eu prefiro ser sozinho do que ter o teu amor Já cansei, já cansei Já cansei de ser escravo de uma tola ilusão Sofrendo, chorando, mentindo por quem não tem coração Que bobo fui, tenho até raiva de mim Quando dizem que eu não tenho que ver Quando eu te vi É mentira que eu te amo Que sem ti não sei viver Que nos sonhos com te chamo Que sem ti vou sofrer Já cansei Já cansei Que sem ti não sei viver 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 A CIDADE NO BRASIL